, vou colocar na gente aqui. Só pra dizer que não tem vídeo no canal. Só pra dizer que... Eu não gravei nada. Só pra dizer que eu não gravei nada hoje. Quase que foi isso, galera. Imagina que aí... Agora, pra lá, de novo! Mais, só, bora. Galera, eu tô expresso pra correr pra fazer o vídeo do Ebrexão. eu já tô com uns quase cinquenta não lembro, é cinquenta eu acho eu tô com cinquenta tá, eu tô com cinquantinho, mas eu acho que eu vou eu posso ir na escola para não ficar parado, vou postar esse vídeo, eu acho que eu vou preencher o chão da manhã, porque tem muita chão da manhã, e tem muita pouca gente que eu não sei amanhã, porque aí galera, eu já tenho voado de tolic por hoje, a hora que eu parar de jogar, porque a hora que eu tô conseguindo preencher, eu nunca vou dar pauzinha do tolic, então quando eu pegar o lebreche, eu acho, eu vou gravar um tolic, tal, alinquente, na hora que eu vou pegar o lebreche, eu vou tirar uma hora, uma horinha, sem jogar tolic, e chega até ser, chega até ser, é até muito trabalho galera, é muito trabalho, é muito difícil, é muito difícil galera, é muito difícil conseguir o lebreche, eu não tô brincando, eu mais ou menos tenho que jogar uns 10 nightmas, eu já tenho que conseguir um lebreche, e se eu vou conseguir o lebreche, tá muito caro galera, eu quero que eu vou conseguir o lebreche nova, e eu já tava na nada, é, eu acho que eu escolhi que menos que até a minha dela, não sei se agora tem mais, ou se tem menos, galera, eu digo uma coisa aqui, eu falei que eu tô gravando a nossa, eu sei que eu não tô usando, galera, aí, eu vou enrolar, não é problema meu, o problema que é você, não sei porque você não usa, o, bicho olha seu portfolio e� reciprocidade, e eu fiquei salando que o Jorge é, Windows 15, eu fiquei, sabe não, então, a gente, depois eu voltei um trilhão,うん Os Lones, depois eu volto, responsável e eu odeio o cavalo eu amo o cavalo só que eu odeio um cavalo não é um cavalo comum uma tela um pedaço mas graças a Deus que eu cortei essa parte pra vocês pra vocês são um corte e que tem um tempinho pra cá pra mim tem um tempão meu Deus, um cavalo um airplane, para o airplane para o airplane para o airplane para o airplane eles sabem que o que é chato eles sabem que o airplane é muito chato eles sabem que o airplane é chato e bonito eles vão colocar muito airplane no Nightmare eles sabem que o airplane é irritado do jogador mesmo ele passando a época que ele estava na época que ele irritava já passou mas mesmo assim, ele continua irritando está no nível 1 mais baixo nossa, ele é irritante olha galera, o último P-Gred que eu tenho que pegar aqui beleza, esse aqui está no penúltimo o P-Gred, esse aqui está no penúltimo no penúltimo agora eu vou pegar o P-Gred galera, eu vou tirar um tempo no T-R-D-F eu sinto que eu preciso me afastar do T-R-D-F vou ficar um modo do T-R-D-F aí eu vou ter muita repressão aí eu vou gravar aí eu vou postar dois vídeos no Cat Cup e no outro dia, e na segunda-feira o meu primeiro vídeo vai ser Block Street tá galera, se vocês querem Block Street chegou o momento de Block Street vocês vão ter um momentinho de Block Street galera, eu falei que eu ia gravar um vídeo para o meu genossauro mas eu não gravei pura periguça, tá galera pura periguça eu tinha todo tempo dormindo para fazer tu ali eu tinha até o dia para fazer tu ali tu ali foi pura periguça galera tá, vocês vêm o que queriam ir no vídeo? desculpa galera mas eu não fiz e nem vou fazer com isso aqui eu tô fazendo um vídeo aqui as pressas para vocês verem que não tem vídeo no canal é fazendo um vídeo em uma pura correria eu não aguento mais o T-R-D-F então uma hora eu tô olhando isso com certeza eu já tô mais de uma hora só olhando o T-R-D-F eu tô olhando o T-R-D-F acho que eu tô quase duas horas só olhando o T-R-D-F acho que o mundo para mim já é o T-R-D-F é, se eu ficar uma hora assim o T-R-D-F eu ainda não vou estar sem vontade de jogar eu ainda vou estar sem vontade de jogar se a gente ficar um dia antes de voltar o T-R-D-F a gente jogar o T-R-D-F ah, vou jogar não eu só ignoro o jogo desse que isso que o T-R-D-F tá fazendo eu nem trouxe o mapa pra ver se tá na sorte é, galera diferente do T-R-D-F tem muita novidade no canal, hein o T-R-D-F o T-R-D-F não tá trazendo muita novidade com o joguinho dele mas eu tô com o dinossauro da sorte tá, galera esse evento de gober nem sempre ele tá aqui com a gente ah, ele já apareceu mais em um vídeo tem um vídeo de atualização e com o febre ele não pode voltar e aparecer em um vídeo e ele nos deixa de queixo caído com uma super novidade mas será que ele vai voltar com uma nova novidade? acho que ele só vai voltar porque voltar com uma super novidade eu acho que não vai voltar ou será que ele vai voltar com uma super novidade? aí, galera o Tinhozinho pra quem não sabe o dinossauro da sorte é o vinho esses são líderes de uma turma de dinossauros do bebê assim, eu sou meio infantil pra amizade meio não quando eu digo infantil eu é infantil mesmo eu falo palavrões eu falo palavrões não, eu falo palavrões eu falo palavrões eu tenho que deixar isso aqui não falo palavrões não falo nada não falo nada agora se o espírito me responde o que? o que? eu falo não dá mais e eu tô me juntando porque tudo tem selfinho né galera tudo tem selfinho mas talvez no próximo ещё e o Toy Story a gente acabe tendo em fim do canal O Toy Story Defender vai durar até o jogo acabar, ou do Watch It? Depois que o Toy Story Defender acabar, eu vou jogar o Watch It Até pode ser um novo jogo de bomba, depois que ele se quinta e eu volte para o Watch It Ficou-se da pipaka galera, que bomba É que eu nunca tenho sentido poder Essa troca, eu bisse-sobi Galera, todas as minhas que eu comprei eu troquei todas eu tenho que eu tenho que ir na trade a maioria das espadas que eu tenho que ir na trade eu já comprei o guileiro já comprei o câmera já comprei o único bicho que eu comprei que vocês viram nos vídeos era o câmera e eu vou tirar uma festa de um horinho e quando o jogo acabar eu vou tirar um joguinho aí eu jogo aí e depois ele quer um instrumento e bota o bloco e assim vai né o que vai demorar acho que uns três anos ou até mais e aí galera o bloco suíço quinto hora de chegar é muito legal e eu trazia que os meus dedos ficavam legais que é muito tão interessante era legal agora tá enjoando muito você clica e depois sai porque não deu vontade de jogar e aí eu vou reclamar não tem um ótimo negócio de criar esse bicho tem um pesadelo que eu não fiz da neg é esse bichinho aqui que eu gosto muito é esse boy aqui ó ufa que eu adeio o jovem eu digo que eu gosto aqui né que é do alveio ele dificulta um pouco mais que eu acho que ele dá dois ele não dá um ele dá dois é bom tempo eu acho que eu vou decorar o feriado do canal o feriado do canal mais ou menos não vai ter vídeo no canal o feriado do canal o sábado e segundo eu acho que o outro no sábado e segundo eu vou ter vídeo do cat cup o sábado e depois na outra semana que vem que vai começar o feriado então seja esse domingo é segunda terça quarta tem que ser o sábado e domingo vai ter vídeo vai ter vídeo só que a hora que você ano que vem o sábado que vem na segunda que vem não vai ter vídeo porque eu declaro um feriadozinho bobo mas é algo chamado de feriado do canal acabou chamando feriado do canal e o canal tá tendo feriado com o sábado para baixo aqui ó com o sábado e o fio de bala o ou o que vem assim me deixando o primeiro lino do canal e eu vou deixar de conhecer sempre então o sábado é só esse vídeo E assim galera, eu não sei que o feriado do canal não aconteça, que bem, então vamos fazer vídeo de story de tirada da frente, eu vou deixar de jogo e tem que ter um, e assim eu vou estar no feriado do canal, eu vou fazer vídeo de story de tirada da frente, e assim eu vou dar um feriado para o canal, até eu comecei a dar um voado do story de story de frente, por isso eu vou tirar uma hora de folga, depois eu vou jogar um outro vídeo do vídeo do carrapiche de sombrio, é igual que o Pida, e aí a minha mãe faz a arte e depois a arte, que eles tem assim sobra que são iguais né, e talvez esse foi o vídeo que vocês tenham gostado, mas quando é que vocês estão morrendo, então dá um like, vocês vão ficar atingindo, e fui!